Aí gurizada, pega a cena aí vocês do grupo, pega a cena do carro Rapapai, chama É moleque doido, aí ó, olha o carro Olha o carro que o pai compra, fala pra ele Vamos ver os detalhes do bicho, vamos ver Canão duplo, aí ó, tanquezão em D Capinha de porca Filé Boliviana Vamos ver a traseira, capinha de porca boliviana também Ih, não tá boliviana não, tem que botar boliviana Não comprei a boliviana não, vou voltar lá pra comprar Vou ensinar vocês como que faz aí pra quem não sabe, né rapaziada Às vezes nem todo mundo sabe Vamos dar uma olhada no adesivo da traseira? Vamos lá ver Vamos ver o adesivinho da traseira O que que tá escrito lá? Traseira alta é arte, 30 mola faz parte Não é rapaziada?